Quem já teve seus pertences roubados acaba redobrando a atenção. No dia a dia, qualquer cuidado pode manter a segurança. Eu tive uma casa invadida e os meliantes levaram meu material de trabalho, de desenho, de pintura, material caro que na época eu tinha condições. Hoje o senhor toma mais cuidado? Bom, já é uma questão de natureza. Mesmo antes de ser roubado, eu sempre fui uma pessoa até exageradamente atenta. Eu estou sempre atenta ao que está à minha volta o tempo todo. Tomo cuidado, eu seguro minha bolsa quando eu entro na loja. Sempre fico prestando atenção em alguma coisa, porque dá medo. Quando eu vou entrar na loja, seguro a bolsa, não deixo a bolsa em qualquer lugar para esquecer. Os dados preocupam. Os índices de roubo na nossa região têm aumentado. Limeira registrou um aumento de 20% durante o primeiro semestre de 2013, se comparado ao mesmo período de 2012, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Para evitar esse tipo de ação dos bandidos, o delegado responsável pela Delegacia de Investigações Gerais de Limeira faz algumas orientações. Observar se existem pessoas estranhas ao chegar na residência, procurar conversar com vizinhos, conversar com pessoas que moram próximas à casa, trocar essas informações para ver se há movimentação de pessoas estranhas, não entrar na residência, não abrir o portão das residências quando perceber a presença dessas pessoas. E sempre que houver dúvida, sempre que houver suspeita, entrar em contato com a polícia, através da polícia militar, ou da polícia civil, ou da guarda municipal, e informar a presença dessas pessoas com atitudes suspeitas, para que essas pessoas sejam abordadas e revistadas pela polícia. Os registros estão relacionados a roubos de residências, pedestres, cargas e bancos. Em Limeira, o número de roubos passou de 608 para 734 no semestre. Por isso, nas ruas, os cuidados devem ser redobrados. Evitar em local com grande concentração com objetos de valor, procurar usar bolsas, usar objetos sempre muito próximos ao corpo, não usar objetos de tamanho grande, que façam volume grande, e evitar, logicamente, de andar com os objetos de valor, exibindo esses objetos, dentre eles aparelhos celulares, relógios. Isso tudo, certamente, evitará que a pessoa seja vítima de um crime patrimonial. Até mesmo nos carros, a população deve ficar atenta. Procurar andar com os veículos, com as portas trancadas, com os vidros levantados, procurar não fazer sempre o mesmo caminho, e sempre que essa pessoa estiver no transporte de algum objeto de valor alto, dinheiro, malote, procurar andar sempre com uma acompanhante, com alguma pessoa que possa prestar auxílio no momento do crime.